Eu quero trazer a sua apuração sobre a sucessão na Câmara. O Lira está enfraquecido e adversários ofereceram vice-presidência da Câmara ao PT. A quem do PT é o Thalice? O que ocorre? O Lira está chegando no final do mandato. No final do mandato, se você, na política, o que funciona, é expectativa de poder. Ele estava com uma expectativa de fazer o sucessor dele e se tornar eminência parda do Congresso. Houve um rompimento dele com o Elmar Nascimento, que era o grande aliado dele, e apareceu como grande candidatura o Hugo Mota, que é ligado aos republicanos, que tem o apoio do Ciro Nogueira, braço direito do Bolsonaro, e o apoio do PL. Então, ele se bandeou para esse lado, perdeu o apoio do Elmar Nascimento. O Elmar Nascimento fechou um acordo com o líder do PSD, do Kassab, ligado ao Kassab, e os dois se tornaram adversários do Arthur Lira lá. Ou seja, o Arthur Lira perdeu boa parte da base dele dentro do centrão. O grande poder do Arthur Lira era o centrão. Ele rachou o centrão. Rachado o centrão, ele perdeu boa parte do poder. E aí, nesse quadro, nessa disputa, se descobriu que o PT é o fiel da balança. Para onde for o PT, ganha o presidente, está eleito o futuro presidente da Câmara. O PT, se se aliar ao bloco do Lira, que seria o bloco maior, ele não terá direito à primeira vice-presidência. A primeira escolha do cargo na mesa nessa aliança será do PL, do Bolsonaro, partido do Bolsonaro. O Elmar Nascimento e o Antônio Brito, do PSD, fizeram um acordo. Olha, quem tiver melhor, um apoia o outro. E ambos estão tentando convencer o PT. Olha, aqui você vai ter a vice-presidência garantida conosco. Se o PT for para eles fechar com eles, eles ganham. Vão depender muito do Lula. O Lula está empurrando com a barriga para tentar deixar isso ser decidido lá no final do ano. Por quê? Porque ele não quer o Arthur Lira, completamente revoltoso, agora na Câmara. Mas o Arthur Lira já está sentindo o cheiro de queimado. Está sentindo que está alguma coisa atrás dele pegando fogo. Então, vai ter alguma reação, provavelmente. Os próximos momentos são decisivos. Acho pouco provável que o Lula acabe decidir. O Lula é que vai decidir para onde vai o PT. Isso todo mundo sabe. O Lula diz, não, não vou me meter, não vou me meter. Mas todo mundo no Congresso sabe que é o Lula que vai decidir para onde vai o PT. Se o Lula decidir que o PT deve ficar com o Lira e com o Brito, com o Elmar e com o Brito, o Lira está definitivamente defenechado do poder. Ou então dar um prêmio de consolação para ele. O Lula é que vai ser um prêmio de queimado. O Lula é que vai ser um prêmio de queimado.